Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra Momento de fé, de introspecção, de meditação É hora de deixarmos Deus nos falar Deus quer nos falar Mas nós temos que abrir o nosso coração Deus não entra sem a nossa permissão Olha o nosso Deus como ele é Só entra em nossa vida com a nossa permissão Eu transmito diariamente aqui nos meus endereços eletrônicos A liturgia da palavra Liturgia de 10 de dezembro de 2022 Você acessa o blog repórter paulomaciel.blogspot.com facebook.com.br paulomaciel da rádio Canal no youtube paulomaciel e fica sabendo 10 de dezembro de 2022 é sábado Segunda semana do advento A cor dos paramentos litúrgicos é roxa No rito da celebração temos o prefácio do advento 1 e o ofício do dia Antífona da entrada Vinde Senhor Que estás acima dos querubins Mostrai-nos a vossa face e seremos salvos Salmo 79 versículos 4 e 2 Oração do dia Concedem-nos a Deus todo poderoso que desponte em nossos corações O esplendor da vossa glória Para que vencidas as trevas do pecado A vinda do vosso unigênito revele Que somos filhos da luz Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho na unidade do Espírito Santo Após rezarmos A oração do dia Vamos à primeira leitura Leitura do livro do Eclesiástico Capítulo 48 Versículos do primeiro ao nono Aliás do primeiro ao quarto E depois do nono ao onze Naqueles dias O profeta Elias surgiu como um fogo E sua palavra queimava como uma tocha Fez vir a fome sobre eles E no seu zelo reduziu-os a pouca gente Pela palavra do Senhor fechou o céu E de lá fez cair fogo por três vezes Ó Elias Como te tornaste glorioso por teus prodígios Quem poderia gloriar-se de ser semelhante a ti Tu foste arrebatado num turbilhão de fogo Num carro de cavalos também de fogo Tu Nas ameaças para os tempos futuros Foste designado para acalmar a ira do Senhor Antes do furor Para conduzir o coração do Pai ao Filho E restabelecer as tribos de Jacó Felizes os que te viram E os que adormeceram na tua amizade Palavra do Senhor Graças a Deus Temos agora o Salmo responsorial É o Salmo 80, versículos do 2º a C 3º B, 15 a 16, 18 a 19 Refrão É o 4º versículo Convertei-nos, ó Senhor Resplandecei a vossa face E nós seremos salvos Repetamos Convertei-nos, ó Senhor Resplandecei a vossa face E nós seremos salvos Ó pastor de Israel Prestai ouvidos Vós que sobre os querubins Vos assentais Despertai vós poder Ó nosso Deus E vinde logo Nos trazer a salvação Convertei-nos, ó Senhor Resplandecei a vossa face E nós seremos salvos Voltai-vos para nós Deus do Universo Olhai dos altos céus E observai Visitai a vossa vinha E protegei-a Foi a vossa mão direita Que a plantou Protegei-a E ao rebanho Que firmastes Convertei-nos, ó Senhor Resplandecei a vossa face E nós seremos salvos Pousai a mão Sobre o vosso protegido Filho do homem Que escolhestes para vós E nunca mais Vos deixaremos Senhor Deus Dai-nos vida E louvaremos Vosso nome Convertei-nos, ó Senhor Resplandecei a vossa face E nós seremos salvos Repetamos Convertei-nos, ó Senhor Resplandecei a vossa face E nós seremos salvos Aclamação ao Santo Evangelho Com o texto de Lucas Capítulo 3 Versículos 4 e 6 Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Preparai o caminho do Senhor Endireitai suas veredas Toda carne há de ver a salvação que vem de Deus Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor, pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus, por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu, Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora a reflexão do Evangelho. O bom seria, o ideal, refletir sobre todos os textos, mas a gente encontra mais a reflexão do Evangelho. Vamos lá então, Mateus 17, versículos do décimo ao treze. A primeira reflexão é do dia a dia com o Evangelho de 2016. O profeta Elias foi um homem repleto do Espírito de Deus e cheio de coragem e valentia. Enfrentou inimigos do seu povo e de sua fé no Deus único de Israel. Nos dias de Jesus, outro profeta se apresenta com as características de Elias. É João Batista, dotado de fortaleza, coragem e zelo pela causa do Senhor. A João Batista, precursor do Messias, as autoridades puseram na prisão e em seguida o mataram, cortando-lhe a cabeça. A Jesus, o Messias esperado, tratarão de modo semelhante. Vão condená-lo e eliminá-lo com a morte na cruz. Os discípulos de Cristo só sabem que correm o risco de terem a mesma sorte que seu mestre. Se perseguiram a mim, vão perseguir a vocês também. João 15, versículo 20. Agora a reflexão mais aprofundada de Antônio Carlos Santini. Ele é liderança da comunidade católica Nova Aliança. O e-mail dele é santini.novalianca.com.br Entre em contato com ele. Ele é um professor muito importante da nossa igreja. Liturgia comentada do Santini, com o título Elias, já veio. Mateus 17, versículos do 10 ao 13. A tradição judaica mantida pelos escribas entendia a profecia de Malaquias, capítulo 3, versículo 23, como um regresso do profeta Elias, que não morrera, mas fora arrebatado ao céu, conforme o 2º Livro dos Reis, capítulo 2, versículo 11, para anunciar a vinda do Messias prometido. O povo hebreu estava acostumado a receber mensageiros de Deus que falavam em seu nome, como os profetas da primeira aliança, aliás, habitualmente rejeitados e perseguidos. Nesta passagem, ao afirmar que Elias já veio, Jesus se refere à missão de João Batista, autêntica dobradiça entre as duas lâminas da Escritura, os dois testamentos. João seria o último dos profetas a preparar os caminhos do Senhor e cumpriu sua tarefa até a própria morte. Assim, Jesus chama a atenção para a aparente inutilidade da vida de João Batista, já que ele veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Mateus, capítulo 17, versículo 12. Aqui estamos diante de uma constante na história dos homens. Deus envia seus profetas e estes são sistematicamente repelidos. Os falsos profetas sempre receberão acolhida e aplausos, pois costumam dizer exatamente o que a opinião pública deseja ouvir. Já os profetas fiéis à mensagem divina do Senhor, ao apontarem os crimes da sociedade e os abusos dos poderosos, acabam lançados ao fundo da cisterna, como Jeremias ou jurados de morte, como Elias. Na primeira aliança, os profetas eram chamados Nabi, Aquele que fala ou roa, aquele que vê triste missão a dos profetas, falar para quem não quer ouvir, para que ouvindo não ouçam. Mateus 13, versículo 13. E ver o que a sociedade se recusa a enxergar. Porventura também nós somos cegos. João 9, versículo 40. Desde Elias até João Batista, manifesta-se com evidência a dupla missão do profeta anunciar e denunciar. Desde Jesus Cristo, também a igreja é portadora de idêntica missão, o que lhe vale a sistemática inimizade dos poderosos que pretendem escravizar o homem e odeiam seus defensores. Ao defender a vida e denunciar o aborto legal, a igreja faz profecia. Ao defender a família e denunciar os excessos do ateísmo de Estado, a igreja atualiza a missão dos profetas. Todo leigo batizado é herdeiro da missão profética de Jesus. E seu silêncio diante dos crimes dos poderosos equivale a uma apostasia. Por isso, todos os batizados têm que denunciar. Perder o medo e falar. Não é condenar ninguém. É constatar o que acontece e fazer a denúncia. Orar e sem cessar, irmãos e irmãs. É por causa de Sião que eu não me calo. Isaías 62, versículo 1. Vamos agora ao santo do dia. É sempre importante falar sobre o santo do dia. Eu estou pesquisando no site da TV Século XXI, rs21.com.br. Estou encontrando algumas incongruências de vez em quando no texto, não sei. Parece que não está havendo revisão. Há poucos dias, Santa Joana Francisca estava Santa Joana Franciscana. Bem, vamos ver agora os textos deste dia. Santo do dia 10 de dezembro. São Melquiades, Papa. São Melquiades é de origem africana. Fazia parte do clero romano. O Papa Eusébio faleceu em 310 e Melquiades foi eleito sucessor de São Pedro. Durante seu pontificado, houve perseguição aos cristãos pelo Imperador Máximo, que só terminou quando Constantino venceu Máximo na histórica batalha em Roma em 312, a qual foi atribuída ao Deus dos cristãos. Com isto surgiu o Edito de Milão, em 313, concedendo a liberdade religiosa. Assim, São Melquiades passou do Papa da perseguição para o Papa da liberdade dos cristãos. Durante os quatro anos de seu pontificado, as piores ameaças nasceram na igreja, com os hereges. São Melquiades foi grande defensor da fé. Combateu principalmente o donatismo, que contestava a legitimação da eleição dos ministros de Deus e fanaticamente se substituía a qualquer autoridade. Melquiades aproveitou a liberdade religiosa para organizar as sedes paroquiais em Roma e recuperar os bens da igreja, perdidos durante a perseguição. São Melquiades, através da Eucaristia, semeou a unidade da igreja de Roma com as demais igrejas. Morreu em 314 e foi enterrado na Via Ápia, no cemitério de Calisto. Do doutor Santo Agostinho, São Melquiades recebeu o seguinte reconhecimento. Verdadeiro filho da paz, verdadeiro pai dos cristãos. Outro santo. Santo do dia 10 de dezembro, São João Roberts. João Roberts nasceu no condado de Merionette, em 1576. Família nobre e protestante, formou-se em direito em Londres. Foi numa viagem a Paris, que João conheceu um católico inglês, que o converteu em 1598, foi admitido no colégio de Valadolida, Espanha. Já muito interessado no cristianismo, foi estudar na Abadia dos Beneditinos, daquela cidade, um ano depois. Em 1600, entrou como noviço no Mosteiro dos Beneditinos, de São Martinho da Compostela. Roma autorizou uma missão dos Beneditinos na Inglaterra, a qual João integrou. Ao chegar à sua terra, foi traído e preso. Foi solto em 1603, quando o rei Jaime assumiu o poder. Mais tarde, no mesmo ano, uma peste atacou Londres. O santo voltou para socorrer os doentes e foi detido em 1604 novamente, quando estava indo embora para a Espanha. Conseguiu a liberdade por intervenção de uma senhora espanhola, Luisa de Carvajal, muito influente na corte inglesa, apesar de católica, por causa dos negócios existentes entre os dois países na época. Assim ficou exilado na Espanha. Depois foi à França, onde organizou o Mosteiro de São Gregório. E foi o primeiro prior. Em 1607, voltou à Inglaterra e foi preso novamente. Conseguiu escapar, mas foi recapturado. Conseguiu liberdade pelo embaixador da França. Após a liberdade, voltou para a Inglaterra, sendo preso mais uma vez, aliás, duas vezes. E então, em 1610, foi condenado à morte na fogueira. Dia 10 de dezembro, antes de ser queimado, rezou por todos. Foi beatificado em 1929. São João Roberts, ou Roberts, rogai por nós. São Melquides, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, significa Deus onipotente, Deus Todo-Poderoso. Ele proverá aquilo que você suplica. Ele proverá, se for para o seu bem. Deus pode nos dar três respostas, segundo o escritor e professor de História da Igreja, Felipe Aquino. Sim, não ou espere. E agora eu clamo do aramaico para o português, Maranata, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes. Maranata, significa vinde Senhor Jesus, vem Senhor. Um dia Jesus vai voltar e será o juízo final. O fim da história, a parousia. Muitos serão condenados nesse dia, porque será um juízo, um julgamento. Agora, a condenação é pela própria pessoa, nessa passagem peregrina aqui pela terra. É aqui que nós recebemos a graça. Se nós recusamos a graça de Deus, seremos condenados automaticamente, por nossas próprias mãos. Perdão, Senhor, pelos meus pecados, passados, presentes, futuros, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões. Perdão, Senhor, meu Deus, e me dê a vida eterna. Senhor Jesus, eu quero viver convosco a vida eterna. Meu Jesus, ontem, hoje e sempre.